Hoje a ideia volta um pouco aqui, não falando em saúde, mas na educação. Hoje o doutor Sidney largou dois ônibus escolares lá dentro. Hoje não se encontra mais, encontra duas Kombis. Na verdade, uma dessas Kombis, alunos já chegaram a cair de dentro dela, que arranca a porta. A porta arrancou por falta de manutenção. Vem a hora de perder um aluno. Os pais, é uma preocupação. Quando o aluno sai de casa, aquela preocupação é que ele chega em casa novamente com saúde e com vida. E já aconteceu aquele carro que transporta o aluno, que arrancou a porta e a aluna caiu na estrada. Ou seja, Job, toda a propaganda que o atual governo faz na mídia social, no Facebook, é coisa de Facebook mesmo. Na prática, essas coisas não tem. Porque você está dizendo que lá, dois ônibus escolares, que o doutor Sidney deixou lá, não se sabe por onde está. Não tem explicação por onde é que foi. Foi substituído por duas compras. E que alunos caem desses... E não tem quem diga nada. Para mim, isso é um descaso, um desrespeito com a própria comunidade. Ou seja, a comunidade de São Francisco está completamente abandonada. Sim, com certeza. Bom job, hein? Estamos no ar com o programa Encontro. A informação levada a sério. Acompanhe a partir de agora no nosso programa. Entrevistas, informações em tempo real, entretenimento e muito mais. Apresentação Edilson Souza. É com você, Edilson. Olá, esse é o programa Encontro e eu sou Edilson Souza. E hoje em mais uma edição dessa série de entrevistas que nós nos propusemos a fazer para apresentar os nossos pré-candidatos a vereadores em Bom Jesus do Tocantins. E antes eu quero te pedir, se você ainda não se inscreveu nesse canal, que você possa se inscrever. A você que já se inscreveu, muito obrigado. Vai aqui toda a nossa gratidão. Quero que saiba que tudo o que produzimos aqui é para alegrar você. Se você gostar desse conteúdo, que você possa deixar o seu like, que é esse joinha que tem aí embaixo. Nos siga também nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. E para bater um papo comigo aqui hoje, eu tenho a honra de receber aqui no estúdio do programa Encontro, o Job do Casca Seca. Meu amigo, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Edilson. Uma boa tarde. Ô Job, eu gostaria que você se apresentasse ao povo de Bom Jesus. Quem é o Job do Casca Seca? Eu sou servidor público, meu nome é Job Silva Nogueira, e sou casado, tenho três filhos, tenho uma netinha que é o amor da casa. A minha esposa chama-se Adélia Lopes Farias. E o meu percurso de município, eu cheguei aqui em Bom Jesus com 10 anos de idade. Então, uma boa história em Bom Jesus. E sou nascido na Bahia, sou baiano. Lá em Gedão é a minha cidade natal. Mas, vim para Bom Jesus, meu pai trabalhador rural, hoje tem seus dentes, que trabalhou com lastidade e hoje estamos com a família praticamente criados. Quer dizer, jovem, você é a espécie de família modelo, digamos assim. Claro, com falhas, defeitos, como é típico do ser humano, né? Mas, provavelmente, uma família modelo. Eu quero aproveitar esse momento para mandar um abraço a todo o povo lá da Vila Casca Seca, que tem também um outro que tem o nome original, é a Vila São Francisco. A toda a comunidade da Vila São Francisco, receba aqui o abraço do programa Encontro. Mandar também um grande abraço à Dona Adélia, que é a sua esposa, que está aí nos assistindo. E mandar também para... você tem a Moab, que também é a sua filha, né? Aliás, para toda a sua família que está aí nos assistindo, muito obrigado a todos pelo carinho da audiência de vocês, por estar sempre conectado conosco. Ô, Jovem, o que fez com que você colocasse o seu nome à disposição como pré-candidato a vereador? Sim, Edilson. Meu amigo, eu tive a satisfação e a honra de colocar o meu nome pelo compromisso que o doutor Sidney tem com as famílias e o povo com os jesuenses. Ô, Jovem, se... vamos imaginar que você seja eleito, que o povo lhe conceda um mandato, né? O que que esse eleitor pode esperar dessa sua vereança? Sim, Edilson. Primeira vez sendo eleito, quero o teu compromisso de somar com o gestor atuante. Quero trabalhar para o coletivo de uma forma clara, transparente. Quero ser o vereador servidor do povo em todos, que todos podem contar comigo. Ô, Jovem, na sua visão, o que que falta na atual Câmara de Vereadores, que se você vier a ser eleito, você vai fazer diferente? Se olha lá e diz assim, olha, tá faltando isso e isso. Se eu for eleito, eu vou fazer diferente. Então, Edilson, falta uma coisa que nem todos têm esse cuidado. Como vereador, quero ser atuante, presente e fiscalizador. Porque, muitas das vezes, o gestor não tem o tempo suficiente para visitar o município. E é pra isso que, na verdade, pretendo contribuir. Ô, Jovem, hoje nós temos em Bom Jesus dois grupos políticos. Um do atual gestor, titulado Poder Executivo, e o grupo do doutor Sidney Moreira. Qual foi o elemento ajuizador que fez com que você decidisse pelo grupo do doutor Sidney Moreira? Amiga, Edilson, eu estou feliz e honrado em fazer parte desse grupo. Por causa do empenho e compromisso que todos têm. E pelo fato de ter um homem guerreiro e transparente, que tem o orgulho de colocar o seu nome à disposição novamente para atender o pedido de um povo carente. Um povo que anseia por sua volta a prefeitura de Bom Jesus do Abantins. Ô, Jovem, eu gostaria de explorar mais um pouco aqui em relação à Vila São Francisco. Porque você é praticamente um dos fundadores ali da Vila, não é? Você está dizendo que chegou ao município com 10 anos de idade. Desde os 10 anos de idade, você mora naquela região mesmo ali? Morei em Bom Jesus. Aqui na sede? Quando eu saí de Bom Jesus, eu já estava com 18 anos de idade. Aí, quando mudamos para o quilômetro 40, no quilômetro 40, meu pai conseguiu comprar um terreno lá na Vila São Francisco. Nesse tempo lá, se tornava conhecido como casca seca. Por ter aquela madeira casca seca, e era um batedor de madeira, de madeireiro lá. Na época da madeira ali, batia. Aí, a madeira que tinha no tempo era casca seca. E lá ficou o nome. Casca seca. Como é que era o casca seca, a Vila São Francisco, ali em torno de 2006, 2007, que foi ali antes do doutor? Como é que era o cenário lá, em termos de política pública, de saúde, escola, essas coisas? Rapaz, desde o primeiro, que eu falo, que eu conheci no meu tempo, o prefeito final da Lúcio Antunes, que eu comecei a trabalhar. Então, era uma Vila muito pacata, uma Vila que era, sim, em questão de moradores, eram poucas, poucas pessoas. E foi crescendo devagarzinho, aí o prefeito final da Lúcio Antunes construiu um colégio. E, através desse colégio, aí os moradores foram indo, os fazendeiros que tinham suas terrinhas, foram influenciando e colocando seus filhos para estudar. Porque antes eram umas escolas pequenas, às vezes, assim, nas fazendas. Lá, eu até também fui professor um tempo, cheguei a lecionar, na escola por nome Santa Clara, que era da fazenda do Seu Oriel, até hoje se torna Fazenda Castanheira. Mas o nome da escola era Santa Clara. Então, depois que construiu esse colégio, lá na Vila, ele passou, as escolas fecharam, e os alunos, o povo passou. Certo. Eu estou fazendo aqui essa introdução para eu poder fazer uma pergunta aqui. Como é que era a Vila São Francisco, já no governo do doutor? Porque tudo vem, pacato, o Seu Lúcio inicia, aí é todo um processo, é uma construção. Aí o Seu Lúcio faz uma escola, aí veio o... Aí o Edmundo Ribeiro já tinha passado, que veio o Seu Lúcio, né, assim. Aí que veio a ex-prefeita também, a Luciene, e aí veio o doutor. E aí quando o doutor chega ali, começa um novo momento em todo o município, e na Vila São Francisco também não foi diferente. Na Vila São Francisco, na verdade, o doutor foi um dos prefeitos que já entraram em questão de saúde, foi o único que construiu o posto de saúde. Quer dizer que foi já um grande ganho para a Vila São Francisco, que é a saúde, né? Antes tinha o nome, Vila Casca Seca, Vila São Francisco, que muitos não conhecem como Vila São Francisco, quando fala Casca Seca é o conhecimento do povo. Existia um posto de saúde, mas só era só no papel. E aí quando o doutor assume é que de fato... E como é que está a saúde hoje lá na Vila São Francisco? Rapaz, essa forma hoje está razoável. Mas eu quero dizer como funcionário, não está como era antes. Quer dizer, você é a CS, né? Hoje tem um serviço lá, e que não é culpa dos funcionários, dos servidores que estão lá. Porque a saúde depende de uma política pública, de quem é eleito para elaborar política pública, para levar para a comunidade, no entanto, a política pública de saúde não está chegando como a comunidade realmente necessita e merece, né? Eu vejo uma grande necessidade do povo, a questão de uma ambulância, Nilson. Antes o doutor Sidney, ele deixou uma ambulância lá. Só que a primeira semana que o prefeito entrou, ele retirou a ambulância, dizendo que ia levar uma zero. Mas quatro anos está se passando, e até hoje nunca foi. E a gente que é funcionário, a gente questiona algumas coisas, para a melhoria do povo. Então a gente ouve conversas, tanto de um lado como de outro, e quando o representante da vila que está lá hoje, dizendo que é representante, ele nos fala que casca seca não precisa de uma ambulância. E sendo que o povo é carente, é necessitado por uma ambulância. Tem pessoas que não tem como, não tem transporte. Quer dizer que se a pessoa adoecer lá na vila São Francisco, não tem como essa pessoa, se ele não tiver condições financeiras, não tem como essa pessoa se locomover da vila São Francisco até a sede, porque não tem uma ambulância. Com certeza. A pessoa, quando ele realmente está doente, que ele adoece, ele precisa de um transporte. Quando tem alguém que ele já tem seu transporte próprio, isso é fácil, mas a maioria não tem. Então a gente, pela visão que a gente tem, então nós temos que trabalhar nisso. É por isso que o povo hoje anseia a volta do doutor Cidro. A volta do doutor Cidro, para que o povo... Foi uma coisa muito bem colocada. A gente está sempre entrevistando o pessoal da zona rural, e eles estão sempre dizendo, olha, nós queremos ambulância e nós queremos estrada. Nós queremos ambulância e nós queremos estrada, porque para eles é essencial. Até porque a gente sabe que não tem como pegar um médico e levar para lá. O médico não vai. Não é fácil a gente arrumar um médico para deixar de plantão lá, até porque a demanda não é tão grande assim. Mas quando a pessoa precisa, ele precisa vir à sede, aonde tem... E para isso ele precisa de um veículo para ele vir. Então ele precisa de estrada e de veículo. E o que todos têm dito é que a volta do doutor é muito importante para poder renascer de novo a saúde, que hoje está um caos, hoje não funciona. A questão hoje é, voltando um pouco aqui, não falando em saúde, mas na educação. Hoje o doutor Sidney largou dois ônibus escolares por lá dentro. Hoje não se encontra mais, encontra duas Kombis. Na verdade, uma dessas Kombis, alunos já chegaram a cair de dentro dela, que arranca a porta. A porta arrancou por falta de manutenção. Vem a hora de perder um aluno. Os pais, é uma preocupação. Quando o aluno sai de casa, aquela preocupação é que ele chega em casa novamente com saúde e com vida. E já aconteceu aquele carro que transporta o aluno, que arrancou a porta e a aluna caiu na estrada. Ou seja, Job, toda a propaganda que o atual governo faz na mídia social, no Facebook, é coisa de Facebook mesmo. Quer dizer, na prática, essas coisas não tem. Porque você está dizendo que lá, dois ônibus escolares que o doutor Sidney deixou lá, não se sabe por onde está. Não tem explicação por onde é que foi. Foi substituído por duas contas. E que alunos caem desses... E não tem quem diga nada. Isso. Para mim, isso é um descaso, um desrespeito com a própria comunidade. Ou seja, a comunidade de São Francisco está completamente abandonada. Sim, com certeza. Bom, Job, pelo visto, seria uma conversa muito produtiva se ficássemos aqui mais tempo. Certamente você teria muita coisa para dizer. Mas nós somos limitados pelo tempo. E eu quero lhe conceder 30 segundos para você olhar para dentro daquela câmara e passar o seu recado, comunidade. É. E aqui é onde eu chego. O ponto X. É por isso que eu coloquei o meu nome à disposição. É pelo cuidado e o carinho que eu tenho pela comunidade e por todos. Porque, sendo assim, se for da vontade de Deus, eu tenho uma visão diferente. É de servi-los e estar atuante com a comunidade e com o município de Bom Jesus. É por isso que a gente vem e coloca o nome pela questão do descaso de muito e a gente se condói com algumas coisas por os outros, pelas pessoas e a gente está na linha de frente. E eu quero dizer para o município, para todo o povo, que eu estou à disposição. Então, sendo eleito, pode procurar a minha pessoa que eu estou às portas. Certo? E obrigado. E eu quero agradecer por tudo, por esse momento. E fico grato pela confiança que você tem. Ô Job, na verdade, somos todos nós que agradecemos. Eu quero muito lhe agradecer por você ter aceitado o nosso convite, ter vindo aqui. Quero lhe desejar boa sorte nessa sua nova trajetória. E eu quero agradecer todos os nossos colaboradores e agradecer você que me brindou com o carinho da sua audiência. Eu vou ficando por aqui e até o nosso próximo encontro. Obrigado.